Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha e se inscreva-se no canal. Tiago Rocha deixa o programa A Tarde é Sua e o motivo amala a todos. Parece que esse ano de 2022 está sendo o maior desfalque no programa A Tarde é Sua apresentado por Sônia Abrão na RedeTV. Isso porque muitos integrantes que trabalhavam com Sônia Abrão deixaram a atração. O primeiro foi Bruno que deixou e foi para a fazenda. Na sequência Felipe Campos deixou a atração e ele segue contratado pela Record. Só que desta vez Tiago Rocha saiu da atração. Muita gente não entendeu nada nada o motivo da saída de Tiago Rocha. Isso mesmo, muita gente não entendeu nada nada. Mas aí a gente vai contar um pouquinho mais sobre a saída dele logo na sequência. Mas primeiro, Sônia Abrão fez uma homenagem a Tiago ao dizer assim em suas redes sociais. Despedida na hora da fofoca. Em 2023, Tiago Rocha não estará mais com a gente. Essa foi a última semana dele ao vivo, mas estará nos especiais de final de ano e férias já gravados. Ele já tem outro voo profissional marcado. Com seu talento e competência de sobra, muita sorte e sucesso nessa nova etapa. Tiago, torcemos por você. Vida que segue e a roda também. Disse Sônia Abrão em seu Instagram. Porém, o real motivo da saída de Tiago Rocha, ele revelou em suas redes sociais que ele não quis renovar o contrato para continuar na atração. Sim, ele disse que não quis renovar o contrato. Ele disse assim, não sou uma boa pessoa para encerrar os ciclos. Mas sim, com muita dor no coração, eu decidi não renovar o meu contrato com a tarde a sua em 2023. No texto ele conta que fez muitos amigos na câmera 5, que é a produtora do irmão de Sônia Abrão que produz a atração. Porém, o estranho de tudo isso, nenhum momento ele citou ou agradeceu Elias Abrão, o irmão de Sônia Abrão. Porém, o segundo possível motivo da saída de Tiago seria que Elias não quis renovar o contrato com Tiago e por isso ele saiu da atração. Essa suposição está sendo bastante comentada na internet. Uma seguidora comentou assim, Elias não quis renovar o contrato dele, sabemos de tudo. Dando a entender que Elias não quis renovar o contrato com Tiago e por isso ele está saindo da atração. Até esse exato momento, Tiago e Elias não comentaram sobre essa suposição, sobre esse assunto. E se de fato isso realmente aconteceu. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Tiago Rocha no programa A Tarde é Sua na Roda da Fofoca de Sônia Abrão?